Professor, numa análise de assinatura, qual que é o prazo máximo que eu posso entender entre a paradigma e a padrão? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Olá, meu nome é Gleire, foi o nome da JusExpert, jusexpert.com, a maior e a melhor escola de peris do Brasil. E aquela que mais nomeia. Mais um aluno nosso sendo nomeado pela primeiríssima vez. Isso não é o máximo, gente? Parabéns a todos. Pessoal, quando nós falamos em assinatura padrão, foi a própria pessoa que fez. E nós temos as assinaturas que são questionadas, aquelas que normalmente estão no contrato. Normalmente nós trabalhamos, seguindo a linha aqui do Daupitia, com duas informações, né? Sempre pareando a data das assinaturas de dois a no máximo três anos. Claro que tem situações que são apresentadas há cinco, dez, quinze anos atrás. Se não tiverem outros elementos, trabalhamos com essa, sempre formando o juiz desta informação. Mas a contemporaneidade, que é isso que nós abordamos, no máximo dois ou três anos, se você tiver a condição de ter todos esses elementos. Repito, se não tiver, informe ao juiz a situação e dê andamento ao seu laudo. Quer saber mais? Jus Experts, PodCol.